Então, eu vou compartilhar alguns conceitos que me ajudaram a sair do zero e chegar não somente no milhão, mas no bilhão. Poupar é mais importante que ganhar. Agora alguém vai dizer, Carlos, mas se a pessoa não ganha nada, como que ela vai progredir? Então, eu não estou desmerecendo ganhar. Eu estou afirmando que poupar é mais importante que ganhar. Eu vou fazer aqui alguns testes com os amigos. Vocês conhecem gente que ganha um salário mínimo por mês e quando chega no final do mês ainda tem um dinheirinho no bolso? Eu conheço. Vocês conhecem gente que ganha 10 salários mínimos por mês e quando chega no final do mês a conta está estourada, cheque especial vencido, cartão ele já usou o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele vai administrando assim, esse vence no dia 1º, esse vence no dia 10, esse no dia 20, no dia 30. Ele até penhorou as suas joinhas, foi lá na Caixa Econômica Federal, tirou a aliança, o anelzinho, penhorou. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Bom, então como que explica? Um ganha um salário, sobrou dinheiro. Outro ganha 10 e está com a vida estourada? Então é a capacidade de administrar e de fazer gestão financeira é o que faz a diferença. Ganhar é importante, é claro que é importante. Se não tiver renda, não tem fortuna, não tem riqueza. Mas também se a pessoa gastar tudo que ganha e um pouco mais, jamais vai alcançar a riqueza. E daí nós temos aí uma próxima tela que o Galdino vai colocar para todos ver. Imagina só, gente. Conforme eu citei, a diferença entre poupar e ganhar, o segundo teste é o seguinte. Se eu e você, como na Avenida Paulista, pararmos 100 pessoas e perguntar, você tem o hábito de guardar, poupar, economizar, reservar um pouquinho a cada mês da sua receita, do seu rendimento, de 100 pessoas? Quantas vão dizer sim? Talvez uma. Quem sabe duas. Talvez três. Dificilmente quatro. Raramente cinco. Então, esta é a segunda razão por que nós temos tanta pobreza no nosso meio. É porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio e da sua riqueza futura. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio e a sua riqueza futura, você nunca vai alcançar. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Então, meus queridos amigos e amigas, agora eu gostaria de afirmar com toda veemência que você só vai prosperar de verdade se você aprender a poupar. e você aprende a poupar é justamente no momento de vida que você está hoje. Certa vez me perguntaram, mas Carlos, nós aprendemos a poupar na riqueza ou na pobreza? É claro que é na pobreza, gente. Porque se você nunca aprender a poupar na pobreza, você nunca vai deixar de ser pobre. Então, eu não sei qual é a sua condição financeira hoje, mas eu gostaria de afirmar que você está no melhor momento da vida para começar a poupar a partir de hoje, a partir de agora mesmo.